Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a tudo, quando eu passo num subúrbio Eu muito bem, vindo de trem, de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima que é um lar Pela varanda, flores tristes e baldias Uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar Eu que não creio, peço a Deus por minha gente Que vontade é gente humilde Que vontade de chorar Que vontade é gente humilde E aí me dá uma tristeza no meu peito Que vontade é gente humilde Que vontade é gente humilde Obrigado.